Música Olá, muito boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Com muita alegria, com muito carinho Estamos iniciando mais um programa, Programa Esperança no Seu Lar Este programa é um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Catedral da Esperança Tendo por pastor presidente o pastor Samuel Brasileiro Filho E eu, pastor Daniel Andrade, o seu apresentador Eu quero agradecer a Deus pelo carinho da sua audiência E por você permitir, uma vez mais, com muito carinho Eu adentrar no seu lar para te trazer novas de grande alegria Eu quero dizer para você que hoje é uma tarde especial Uma tarde onde nós vamos orar por você, pela sua família Ministrar a bênção de Deus na sua casa Fica ligadinho, fica atento Porque Deus está fazendo presente nesta programação E Deus tem uma vitória para você Eu vou sair para um rápido intervalo e daqui a pouco estarei de volta Se Deus quiser Música Venha participar da programação da Igreja Catedral Esperança Música Nesta terça-feira, culto da família Música O milagre de Deus espera por você na Catedral da Esperança Quinta-feira, culto de libertação Música Vem para a Catedral da Esperança Porque Deus aqui vai ter um grande milagre Uma grande prosperidade na sua vida Como Ele fez com a minha Domingo, às 9 horas da manhã Escola Bíblica Dominical Música Já tem 9 anos que eu estou aqui na Catedral da Esperança E Deus tem operado grandes milagres nas nossas vidas A cura do meu filho, a conquista do nosso próprio negócio A nossa empresa Muitas bênçãos mesmo E domingo, às 19 horas Venha celebrar a Deus No culto, celebra-te Catedral Esperança A gente tem buscado muito em Deus na Catedral da Esperança E Deus nos abençoou com a empresa E agora futuramente nos abençoou com o nosso lar Nossa casa própria Avenida Perimetral, quadra 70, lote 1213 Setor Nova Esperança Em frente ao supermercado Super Store E Avenida Mangalô, quadra 13E, lote 1 Em frente ao supermercado Bretas Assembleia de Deus Catedral da Esperança Uma aliança com você Sou doutor Arivani Santa Cruz Oliveira Especialista em implante Pós-graduado em periodontia Estamos na odontologia sistêmica há 18 anos Promovendo saúde Buscando uma melhor qualidade de vida para todos os pacientes E uma autoestima Temos uma equipe multidisciplinar Com outros especialistas na área de ortodontia Prótese Fazemos também preenchimento com toxina botulínica Botox Estamos localizado na rua 36, quadra H18, lote 6, número 144, setor Marista Fone 3281-6599 Venha fazer o seu curso de teologia No Instituto Bíblico Catedral da Esperança Introdução Bíblica Pentateuco Apocalipse E muito mais Seja um obreiro conhecedor da palavra Instituto Bíblico Catedral da Esperança Avenida Perimetral Norte Jardim Nova Esperança Telefone 3271-1497 Cinter Gráfica A gráfica do povo de Deus Cartões de visita Panfletos Envelopes Capas para CD DVD Sacolas Banners E muito mais Cinter Gráfica 100% voltada para a obra de Deus Ligue 62 93 59 12 19 81 61 91 91 E 30 91 68 30 Olá, muito boa tarde Estamos de volta com o nosso programa Esperança no seu lar Eu quero abraçar neste momento todos os irmãos da Catedral da Esperança Todos os nossos amigos, os pastores que tem ladeado conosco Que tem trabalhado aí juntamente conosco Para nós é uma alegria muito grande ter esses pastores Que são homens de Deus Que compõem o Ministério Catedral da Esperança Obrigado por vocês estarem conosco Deus abençoe a vida de vocês Gostaria de cumprimentar o meu amigo pastor Sandro Bezerra Pastora Dorca Que é ali da Sinter Gráfica Sinter Gráfica É a gráfica do povo de Deus Você que precisa fazer cartão Você que precisa fazer folder Você que precisa Fazer cartazes Esteja procurando a Sinter Gráfica É a gráfica do povo de Deus O pastor Sandro Está ali com o coração aberto Com os braços abertos Para recepcionar você Um abraço ao meu amigo pastor Sandro Que Deus possa abençoar poderosamente Eu gostaria também de convidar a todos vocês A participarem das nossas reuniões Terça-feira ali na nossa sede Ali na Avenida Perimetral Norte É em frente ao Super História No Jardim Nova Esperança Na terça-feira é o culto da família Na quinta-feira é o culto de libertação E aos domingos é o culto de celebração Celebra-te Você é o nosso convidado especial O pastor Samuel Estará ali juntamente com a equipe de obreiro Para orar por você E ministrar a bênção de Deus na sua vida Eu também estou ali na Avenida Mangalô Em frente ao Bretas No setor Morada do Sol Ali Esperando você nas terças-feiras ali Com o culto da família Quinta-feira é o culto de libertação E aos domingos é o celebra-te também Então você é o nosso convidado especial Neste momento nós vamos estar ouvindo os testemunhos São pessoas que realmente têm sido Grandemente abençoadas por Deus Vamos ouvir agora em um nome do Senhor Jesus Meu advogado é o meu Senhor Ele me depende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar no meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pra sempre fiel Olá, muito boa tarde Nós estamos aqui juntamente com o doutor Otávio É um prazer muito grande poder recebê-lo aqui no programa Esperança no seu lar Ele que tem um testemunho maravilhoso pra contar Eu gostaria neste momento de cumprimentá-lo com a paz do Senhor A paz do Senhor, querido A paz do Senhor, pastor Daniel A paz do Senhor, você de casa Maravilha Doutor, conta o que Deus realizou na sua vida Na igreja de Santo Antônio É na igreja Catedral da Esperança Administrada pelo pastor Zé Ramos Eu estive fazendo o processo pra tirar a CNH E fui no dia da prova Chegando no dia da prova Nós estávamos na campanha Na nossa igreja Do copo com água O copo abençoado Nós estamos ungindo E preparando Entregando pras pessoas pra ser levado E eu fui Fiz a prova E me bombei pela quinta vez Pela quinta vez eu fui reprovado E logo após a reprovação Eu lembrei que eu tinha levado o copo com água Acreditando com muita fé Eu tomei meu copo com água E fui conversar com o diretor da banca Que naquele dia estava presidindo a banca Logo após conversando com ele Ele falou assim Olha, algo extraordinário vai acontecer Eu nunca imprimi uma nova folha de teste A sua nova folha de teste está aqui Assinada e você está aprovado Deus fez o milagre Amém Maravilha Tá vendo você? Deus tem uma bênção pra você também Faça uma campanha Esteja orando Esteja visitando Uma das nossas congregações Catedral da Esperança Você de Santo Antônio Da região Das fazendas Procure a igreja Catedral da Esperança Pastor Ramos Estará com equipe de obreiros Para orar por você E o que você tem pra dizer aí Doutor Para as pessoas que estão nos assistindo Nesse momento O Deus do milagre Está nessa obra E essa obra tem sido abençoada Porque nós temos fé E acreditamos no Deus do impossível Maravilha Venha para a Catedral da Esperança Pois Deus tem uma bênção Um milagre para a sua vida Deus abençoe Meu advogado é o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo Pra sempre Fiel Chicão Chicão Nós estamos aqui Com essa vigília abençoada Casa dos Profetas Eu acho que já inteira A terceira ou quarta vigília Que você vem, né? Eu gostaria que você Contasse para os nossos telespectadores A respeito dessa vigília O que Deus tem feito aqui Eu gostaria que você passasse pra eles Olha O que eu posso passar É que Deus tem me abençoado bastante aqui Inclusive eu tenho um testemunho de fé Que aconteceu comigo aqui O pastor Valdinei Souza Profetizou bênção na minha vida Que já está acontecendo E nós estamos dirigindo ali Um culto da Arca Que é um culto de evangelismo Que foi profetizado aqui nessa vigília E está sendo uma bênção Nós estamos juntando lá A média de 70 a 90 pessoas Nos cultos num lar Que a gente fazia as quarta-feiras Ali em Senador Canedo Tem sido bênção Maravilha, maravilha Eu gostaria de convidar Você também que viesse Para a Catedral da Esperança Uma igreja que Deus tem abençoado Poderosamente Então venha para a Catedral Chicão, Deus abençoe a sua vida Em nome do Senhor Jesus Obrigado pela sua presença Amém Deus abençoe, pastor A honra é nossa Eu quero dizer pro senhor Que eu já estou fechado Nesta vigília Eu só perdi uma até hoje Das quatro que aconteceram Amém Meu advogado É o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa Entreguei em suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro e justo Para sempre Fiel Maravilha, maravilha Você acabou de ouvir Esses testemunhos Eu tenho certeza Que Deus falou Ao seu coração Eu gostaria de estar fazendo Um pedido a você Esteja contribuindo Para a manutenção Deste programa Este programa Ele permanece no ar Por causa da sua ajuda Eu quero louvar a Deus Pela vida de todos Quanto tem ajudado Nesta programação E você que ainda não ajudou Venha nos ajudar Dê uma oferta de amor Você que não dizimou Esteja dizimando Está o número da conta Onde você possa estar Fazendo seus depósitos Onde você possa estar Nos ajudando E para nós Essa vai ser Uma oferta De grande valia Deus abençoe sua vida Eu vou sair para um rápido intervalo E daqui a pouco Estarei de volta Se Deus quiser Com a palavra Venha participar Da programação Da igreja Catedral Esperança Nesta terça-feira Culto da Família O milagre de Deus Espera por você Na Catedral da Esperança Quinta-feira Culto de Libertação Vem para a Catedral da Esperança Porque Deus aqui vai ter Um grande milagre Uma grande prosperidade Na sua vida Como Ele fez com a minha Domingo Às nove horas da manhã Escola Bíblica Dominical Já tem nove anos Que eu estou aqui Na Catedral da Esperança E Deus tem operado Grandes milagres Nas nossas vidas A cura do meu filho A conquista do nosso próprio negócio A nossa empresa Muitas bênçãos mesmo E domingo Às dezenove horas Venha celebrar a Deus No culto Celebra-te Catedral Esperança A gente tem buscado muito em Deus Na Catedral da Esperança E Deus nos abençoou com a empresa E agora futuramente Nos abençoou com o nosso lar Nossa casa própria Avenida Perimetral Quadra 70 Lote 1213 Setor Nova Esperança Em frente ao supermercado Super Store E Avenida Mangalô Quadra 13E Lote 1 Em frente ao supermercado Bretas Assembleia de Deus Catedral da Esperança Uma aliança com você Sou doutor Arivani Santa Cruz Oliveira Especialista em implante Pós-graduado em periodontia Estamos na odontologia sistêmica Há 18 anos Promovendo saúde Buscando uma melhor qualidade de vida Para todos os pacientes E uma autoestima Temos uma equipe multidisciplinar Com outros especialistas Na área de ortodontia Prótese Fazendo também preenchimento Com toxina botulínica Botox Estamos localizado na rua 36 Quadra H18 Lote 6 Número 144 Setor Marista Fone 3281-6599 Venha fazer o seu curso de teologia No Instituto Bíblico Catedral da Esperança Introdução Bíblica Pentateuco Apocalipse E muito mais Seja um obreiro Conhecedor da palavra Instituto Bíblico Catedral da Esperança Avenida Perimetral Norte Jardim Nova Esperança Telefone 3271-1497 Cinter Gráfica A gráfica do povo de Deus Cartões de visita Panfletos Envelopes Capas para CD DVD Sacolas Banners E muito mais Cinter Gráfica 100% voltada para a obra de Deus Ligue 62-9359-1219 81-6191-3091-6830 Maravilha, maravilha Estamos de volta com o programa Esperança no seu lar Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus Pastor Samuel tem uma mensagem para cada um de nós Vamos neste momento ouvir o que Deus tem a falar conosco E agora você vai ouvir uma palavra de Deus Com o pastor Samuel Brasileiro Filho Olá, com muita alegria Quero cumprimentar a todos Com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos agradecidos a Deus Por mais esta rica oportunidade que Deus está nos dando De poder usar esses microfones Para poder transmitir a palavra Palavra esta Que muda o curso das nossas vidas Que o Senhor é aquele que é E aquele que faz Aquele que realiza Aquele que tem o domínio Aquele que tem o poder Eu quero agradecer A todos Quanto tem nos ajudado Que Deus continue abençoando E que você continue nos ajudando A manter esse programa Para que o nome do Senhor Seja exaltado Eu quero estar lendo a palavra de Deus Em Jeremia 33 O versículo de 1 a 3 Que diz assim Veio a mim A palavra do Senhor A Jeremias Segunda vez Estando ele ainda Encarcerado No pátio Da guarda Dizendo Assim diz o Senhor Que faz estas coisas O Senhor Que as forma Para as estabelecer Senhor Senhor é o seu nome Invoca-me E te responderei Anunciar-te Em coisas grandes E ocultas Que não sabes Meus prezados Eu quero trazer Uma palavra Nesta oportunidade Uma palavra De reflexão Nós encontramos Meus irmãos Muitas e muitas Passagens Bíblicas Quando Deus Se correspondeu Diretamente Com o profeta Todos eles Era um canal De bênção Para estar Abençoando As pessoas O povo De Israel Daquela época E aqui Nós podemos Encontrarmos Nessa passagem Uma situação Complicada Que estava acontecendo Com o povo De Israel E até mesmo Com o profeta Segundo o que nós Acabamos de ler Ele estava Encarcerado E estava Debaixo De julgos De prisão E isto Porque Eles haviam Caído Em situações Complicadas O povo Deixou De temer De guardar De obedecer A Deus E todas as vezes Que o povo De Israel Praticava Esse tipo De coisas Eles eram Castigados Eram Cativos Eram Levados Presos E muitos Deles Até perderam A vida Sacrificada Por causa Do compromisso Que eles Tinha que ter Com a palavra E trazia Para eles Um peso De muita Intranquilidade Por desobedecer A palavra Mas aqui A palavra De Deus Diz o seguinte Veio a palavra Do Senhor A Jeremias 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 estava No pátio Segundo Segundo o que a Bíblia Está relatando Estando ele ainda Encercerado No pátio Da guarda Dizendo Assim diz O Senhor Que faz Estas coisas O Senhor Que as forma Para estabelecer O Senhor É o seu nome Nós Todos Devemos De estar Bem cientes Que o nome Que o Senhor É o Criador Do céu E da terra Ele é O Senhor E aqui Ele faz Questão De transmitir Ou de dar Uma revelação A Jeremias Quando ele Estava ainda Lá na prisão Do que poderia Do que estava Acontecendo E ainda poderia Sair da situação Que ele se encontrava Muitas vezes Você Que nesse momento Está passando Por algumas Dificuldades Quem sabe É o momento De você Dar uma parada Buscar em Deus Entregar os seus Problemas a ele Confiar nele Porque ele Tem a solução Para lidar Como ele teve Com o povo de Israel E com todos nós Ele tem Compromisso De abençoar Aqueles que são seus E aí ele Está dizendo Assim diz o Senhor Que faz Estas coisas Que permite Que mal Às vezes Acontece Na vida Do desobediente Para que ele Possa se aproximar De Deus Para que ele Possa se chegar A Deus Através daquilo Que ele está Passando Porque Deus Quer que todos Nós Andamos De acordo Com a sua Vontade Para nós Termos A certeza De que um dia Nós iremos Entrar No reino Que ele já Preparou Para todos Aqueles que Invoca Para todos Aqueles que Faz A sua Vontade E o versículo Que nós Estamos lendo Ele está Dizendo E confirmando A palavra Veio a Jeremia E está Dizendo Quem está Revelando Quem está Dizendo Ou quem está Ditando É o próprio Senhor O Senhor Que estabelece O Senhor Que realiza O Senhor Que faz E a palavra Mais profunda De um conhecimento Que isto Que isto Só pode Ter E acontecer Com quem Tem A certeza De que Deus É Deus E que Deus É Senhor No versículo 3 Ele diz assim Invoca-me Invoca-me E te E te Responderei Em outra Tradução Diz assim Clama-me E responderei Meus prezados Para o homem Clamar a Deus Ele precisa De acreditar Que Deus Existe Jamais Alguém Pode Clamar Por Deus Que ele não Conhece Que ele não Sabe Que ele não Tem conhecimento Mas nós Temos vários Vários Testemunhos De pessoas Que estavam Em situações Complicadas Mas no momento Eles começaram A clamar Mas não sabia Nem como Clamar Ou como Pedir Mas muitas Pessoas Disseram Deus O Senhor É o Deus Dos crentes Faz o milagre Na minha vida Faz Isto Na minha vida E Deus Muitas e muitas Vezes Realizou isto Mesmo que Alguém pedia Clamando Pelo Deus Dos crentes Pelo Deus De Israel Pelo Deus De Abraão Pelo Deus De Isaac É o que nós Hoje Estamos Bem cientes Que quando Nós Clamamos A Deus Mesmo Que estamos Passando Momentos Difíceis Aqui Mas nós Temos uma Certeza Absoluta Que quando Nós Clamamos Deus Tem a Solução Ele Pode Realizar Vai depender Do meu Clamor Vai depender Da minha Sinceridade Vai depender De você Que está Procurando Que está Prostrando Que está Clamando Que está Gritando Senhor Tem misericórdia De mim Quem sabe Você que está Passando Pelo problema Sério Com o seu Casamento Com a vida Com a vida Familiar Com os seus Negócios Financeiro Clama A Deus Pede Ao Senhor Porque ele Está dando Uma oportunidade Clama A mim Que Responderei Deus 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 está Disposto A atender A situação Que nós Estamos Vivendo Hoje São Difíceis Muitas Pessoas Estão Pregando E falando Que o nosso País Estão Em crise E na verdade Nós temos Muitos tipos De crises Mas podemos Afirmar Se nós Estamos Clamando A Deus Ele Nos Responde Ele Nos Auxilia Em tudo Quanto Nós Estamos Precisando Porque Assim Diz A palavra E Ainda Responderei E Anunciar Tei Coisas Grandes E Firmes Que Ainda Não Sabem Deus Está Tratando Conosco Ele Quer Fazer Algo Na Nossa Vida Ele Quer Que Nós Tenhamos Revelações Nítida Clara Perfeita Porque Ele É Senhor E Ele Conhece Todas Nossas Estruturas E Nós Precisamos Muito Da Benção De Deus Que Deus O Abençoe A Todos Quanto Está Nos Assistindo Nesse Momento Que Deus Os Guarde No Nome De Jesus Você Acabou De Ouvir Agora Esta Mensagem E Chegou O Momento De Eu Abençoar A Sua Vida Abençoar O Seu Lar Eu Gostaria Que Neste Momento Você Curvasse A Sua Cabeça Para Que Nós Juntos Possamos Falar Com Deus Vamos Falar Com Deus A Partir De Agora Eterno Soberano Deus Glorioso Pai Que Estás Nos Céus Eu Quero Te Louvar Uma Vez Mais Pela Oportunidade De Estar O Deus Dentro Deus Adentrando Através Desta Emissora Na Casa Meu Deus Deixo Homem Desta Mulher Na Casa Desta Família Eu Quero Te Pedir A Deus Que O Senhor Venha Abençoar A Cada Um Dos Teus Filhos Ajuda Os Teus Vida De Cada Um Quantas Pessoas Estão Vivendo Momentos De Angústias E Tristezas Neste Momento Deus Eu Gostaria Que O Senhor Levantasse Deus Em Favor Desta Vida E Que O Senhor Viesse Sanar Todos Os Problemas Eu Quero Repreender Meu Deus As Enfermidades Eu Quero Repreender O Mal Que Tem Assolado A Humanidade Senhor Queima Agora Senhor Meu Deus Todas As Dele Que Tem Trabalhado No Vermelho Eu Quero Te Pedir Que O Senhor Estenda As Tuas Mãos E Venha Trazer A Prosperidade Venha Trazer A Riqueza Meu Deus Para Esta Empresa A mão Deste Empresário Deus Eu Quero Te Pedir Que O Senhor Abençoe A tua Igreja Na face Da Espírito Santo Amém Que Deus Abençoe Sua Vida Que Deus Abençoe A Vida Da Sua Família E Não Deixe De Contribuir Para Manutenção Deste Programa Eu Quero Dizer Para Você Que Se Deus Quiser Na Próxima Quarta Feira Nós Estaremos Aqui Neste Mesmo Horário Deus Abençoe Sua Vida Um Beijo No Seu Coração Até Vida